Quando algo não vai bem, né, na nossa vida, é o momento que a gente precisa mudar, né, e mudar requer muito esforço, né, requer muitas escolhas, requer que você saia de uma zona que você está, que é a zona de procrastinação, né, e a zona do vitimismo, a zona de conforto, é ou não é? Então, é no desconforto que a gente evolui, né, muitas pessoas se sobrensaem, muitas pessoas conseguem grandes resultados quando estão ali naquele momento mais difícil, por quê? Ela quer sair daquilo ali, então ela vai fazer o seu melhor pra sair daquilo ali, né, então não espere ficar tudo bem pra começar, faça agora para ficar tudo bem. Eu sei que mudar os hábitos, mudar a alimentação, mudar os pensamentos, sair da zona de conforto, sair do vitimismo, tudo isso vai ter um preço, não é algo fácil, não é algo rápido. Muitas pessoas focam apenas no resultado final, muitas pessoas querem apenas o resultado, elas não querem passar pelo processo, elas não querem fazer uma mudança definitiva, elas só querem o resultado. Então, você precisa ter maturidade nas suas escolhas e entender que isso faz parte do processo, que tem que ser assim, porque se for fazendo tudo que te agrada, fazendo tudo bem gostosinho, Ah, eu quero uma dieta a qual seja maravilhosa. Isso não pode acontecer e nem vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque não existe a dieta perfeita. Então, essa historinha de que, ah, eu não me adaptei à dieta, eu não me adaptei ao profissional. Meu amor, pega o que tem que ser feito e só faz. Não fica de desculpinhas não, porque isso aí não vai levar você ao seu resultado. Então, você precisa deixar os prazeres momentâneos para ter recompensas duradouras, né? Se você foca em algo temporário, esse resultado vai ser temporário. Obrigado. 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 Obrigado.